Nesse vídeo eu vou te apresentar várias ideias incríveis de looks para utilizar no seu Natal e vou te dar várias dicas para fazer compras inteligentes e conseguir utilizar essas peças ao longo do ano. Vem comigo! Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje são looks para o Natal. E nesse vídeo nós iremos montar vários looks incríveis somente com peças da loja Riachuelo. E aqui no box de informações estarão todos os links de todas as peças, inclusive o cupom de desconto exclusivo que vocês têm para conseguir adquirir as peças. Enquanto os looks vão passando aí na tela para você, eu vou te explicar algumas coisas e trazer algumas dicas para que você consiga utilizar essas peças não somente no Natal, mas também durante todo o ano que está por vir. A primeira coisa que você precisa entender é que as cores oficiais do Natal são verde, vermelho, branco e dourado. É claro que essa palheta de cores é oficial, sim, mas você não precisa se prender somente a essa palheta de cores, ok? Você é livre para utilizar aquilo que você quiser. Eu decidi trazer looks nessa palheta de cores para ficar dentro do clima do Natal, mas você pode adaptar para aquilo que faz mais sentido para você e para o teu estilo de vida. Brincar com essas cores, combiná-las de formas diferentes vai ser bem bacana, mas você não precisa se prender a elas. O mais importante é que você faça compras inteligentes para conseguir utilizar essas peças também com outras peças que você já tem no seu guarda-roupas e não somente na época do Natal. Nós não queremos que essa peça fique encostada no seu guarda-roupas ao longo do ano seguinte. Nós queremos que você utilize muito, ok? E você precisa se fazer algumas perguntas para conseguir fazer compras inteligentes e não utilizar somente no Natal as peças que você vai adquirir. E entrem dentro do contexto de todo o resto do teu guarda-roupas. Então, analise se você vai conseguir utilizar essa peça durante o resto do ano. Se você não é acostumada a utilizar a cor vermelha, por exemplo, que é uma cor oficial do Natal, não faz o menor sentido você comprar uma blusa vermelha só para utilizar no Natal, a não ser que você vá para uma festa temática e precise ir de acordo com a palheta de cores, ok? Mas não faz o menor sentido você adquirir essa peça, porque ela vai ficar encostada durante o resto do ano no seu guarda-roupas. E isso é dinheiro jogado fora. Vale mais a pena você alugar, por exemplo, um look para utilizar somente no Natal, do que comprar, porque aí, né, a gente perde dinheiro à toa. Se questione se essa peça faz sentido para a tua realidade, porque às vezes você tem um estilo super básico, você frequenta lugares super simples e você utiliza um vestido completamente brilhoso dos pés da cabeça, vermelho, um vestido de gala, por exemplo, que você só vai utilizar naquela ocasião especial. Então, não faz sentido para a tua realidade. Então, se você é uma pessoa que não utiliza aquela peça fora daquele contexto, fora daquela festa de Natal, por exemplo, vale mais a pena alugar do que comprar. Porque senão, aquele vestido, aquela peça, seja lá o que for, vai ficar encostada no seu guarda-roupas e nós não queremos isso. Queremos que ela faça parte da tua realidade de vida para que o teu dinheiro seja muito bem gasto. Então, compre numa cor, numa modelagem que você está acostumada a utilizar, porque isso vai ornar melhor com as outras peças que você já tem no seu guarda-roupas. Compre numa cor que você goste e que faça sentido para você. Certifique-se de que essa peça também está inserida dentro do seu estilo. Se você não sabe qual é o seu estilo, tem vídeo aqui no canal ensinando a descobrir. Mas a peça precisa estar de acordo com os teus estilos base e complementares. Senão, aquela peça fica desconexa e ela não conversa com as outras peças que você tem no seu guarda-roupas. E um ponto muito importante também é a qualidade das peças. Não é porque você vai comprar uma roupa para uma época especial que essa peça não precisa atender aos critérios de qualidade. A intenção é que você utilize-a durante todo o ano que está por vir. Então, ela precisa ter qualidade para durar aí muito tempo dentro do seu guarda-roupas. Outro ponto muito importante é a festa de Natal que você vai. Então, o look que você vai utilizar na festa de Natal da sua empresa vai ser completamente diferente do look que você vai utilizar para passar o Natal na sua própria casa com a sua família de uma forma mais íntima. Então, isso também precisa ser levado em consideração. E se por acaso é uma festa um pouco mais formal, entre em contato com o anfitrião da festa e pergunte se tem uma palheta de cores específicas, para que você não seja a única pessoa errada no rolê, ok? Então, se por acaso tem uma palheta de cores específicas, não me inventa de ir de preto, ok? Vá com a palheta de cores que o anfitrião pediu que as pessoas, os convidados, fossem naquela festa. Porque geralmente as pessoas querem tirar várias fotos, fazer álbum, postar nas redes sociais e fica super deselegante e desagradável uma pessoa completamente desconexa daquela festa, daquele ambiente, com uma cor completamente contrária àquilo que foi proposto e pensado pelo anfitrião. Não seja deselegante, seja uma pessoa gentil, ok? E não necessariamente você precisa utilizar as cores do Natal na sua vestimenta. Talvez, para ser mais versátil aí para o teu guarda-roupas, você pode utilizar um look branco ou então um tonzinho de linho, um beijinho bem clarinho e trazer esses pontos de cores do Natal, como o dourado, o vermelho e o verde, em acessórios. Então você pode utilizar uma sandália vermelha, por exemplo, um batom vermelho, para trazer essa coisa do Natal, essa cor vermelha do Natal. Pode ser um acessório, um brinco diferenciado, um colar em resina completamente verde para trazer essa cor verde do Natal. Então você pode utilizar um look mais neutro e básico e trazer esses pontos de cores do Natal através dos acessórios e também da sua maquiagem. Agora me conta aqui nos comentários qual foi o teu look favorito para esse Natal. Lembrando que se você gostou de algum look, os links estarão aqui na descrição juntamente com o cupom de desconto. Eu espero que o seu Natal seja repleto de muita paz e harmonia para você e para a tua família e um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.